O que é o Cruzeiro? O que é o Cruzeiro comprometer-se também com os atletas e funcionários nesse sentido? Como é que você avalia este momento do Cruzeiro agora com os salários também sendo pagos e o comprometimento sendo entregue dentro de campo? Muito obrigado. Eu acho que o elenco sempre foi comprometido, né? A nossa equipe é muito boa com grandes jogadores, só que infelizmente não estávamos conseguindo o resultado, né? O resultado vinha batendo na trave, as bolas não vinham entrando. Tivemos uma sequência muito grande de empate e isso acabou nos atrapalhando. Em relação aos salários em dias, em dia a diretoria passou isso para nós. Eu acho que as coisas estão sendo acertadas aí. A maioria já está com o salário em dia, não só dos jogadores, mas também o funcionário. Claro que nós ficamos muito felizes com tudo isso que vem acontecendo. E a confiança do grupo aumentou, né? Com a chegada do professor Vanderlei. Ele nos passou aí tudo que tem que ser feito. Claro que ainda não teve o tempo que nós queríamos para trabalhar com ele, porque já chegou, já teve a semana do jogo. Eu acho que essa semana também vai ser uma semana muito difícil, mas aos poucos ele vai implementando a maneira dele de jogar, né? O nosso time teve muita vontade, muita determinação nesse jogo, brigou bastante. Soube guerrear, soube o espírito da Série B, que é esse mesmo. E a qualidade dos nossos jogadores sobressairam depois na partida. Então a gente fica muito feliz com esse cenário que o Cruzeiro está virando agora. E vamos trabalhar muito firme para ir em busca dos nossos objetivos. Giovanni, Samuel Venense da Rádio Tatiaia. O Cruzeiro já teve outras vitórias na Série B de 2020 e na Série B também deste ano. E se imaginava que fosse ter uma sequência positiva. O que não aconteceu das outras vezes que precisa acontecer agora para que o Cruzeiro realmente vire a chave, aproveite a saída da zona de rebaixamento, o fim da sequência negativa de nove jogos e comece a engatar uma sequência positiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Obrigado. Eu acho que tudo que passou nós temos que esquecer, sabe? É página virada. Hoje o Cruzeiro tem uma nova cara com tudo que vem acontecendo. É a cara do professor Wanderlei. Acho que nós temos que jogar jogo a jogo e temos que mirar o foco que é lá em cima. O Cruzeiro tem que mirar o G4. Nós temos que trabalhar para isso. Jogo a jogo é cada jogo uma decisão. Precisamos nos dedicar, precisamos ter comprometimento, vontade de determinação. Isso aí com as vitórias que é o mais importante. Eu acho que o que passou a gente tem que deixar para trás. Temos que focar o G4 aí e a cada dia que passa trabalhar firme para conquistá-lo. Giovanni, boa tarde. Adilson Martins, Rádio Ita, de Itapecerica. Pois bem, a vitória veio contra a equipe do Brusque. Cruzeiro agora tem dois jogos em casa, Vitória e Sampaio Correia. Eu gostaria de saber de você em qual posição que você se sente mais à vontade como terceiro homem de meio de campo, como segundo homem e qual é a conversa que você teve nesse sentido com o técnico Wanderlei Luxemburgo para que você possa jogar e render mais para a equipe. Obrigado. Pelo pouco tempo que o professor Wanderlei chegou aqui no Cruzeiro nós não tivemos tempo de conversar, porque logo em seguida já acabamos viajando. E parte da sua pergunta é a posição que eu gosto de jogar. Eu me sinto muito bem jogando de 10 na meia da armação. Essa é a minha função, mas não que eu não possa fazer outras como eu vinha fazendo antes de segundo volante. Claro que não sou um marcador, mas tenho passo para frente, tenho passo em progressão e vinha jogando nessa função, mas a posição que eu acho que eu rendo mais, que eu me sinto bem, que eu me sinto confortável em jogar, é de 10 mesmo na armação. Boa tarde, Giovanni e Jéssica Maiara do Portal Esporte News Mundo. Eu gostaria de saber sobre o gol que você marcou, o gol da vitória do Cruzeiro que saiu dos seus pés. Qual a importância disso para você? Tanto para engatar uma sequência no Cruzeiro de titularidade, quanto para dar confiança para você e para o elenco ir em busca de mais uma vitória na Série B. Fico muito feliz, particularmente pelo gol, mas fico muito mais feliz ainda pela vitória, pelo que a equipe vinha fazendo nos jogos e não estávamos conseguindo vencer. Sabemos que o resultado é muito importante, que precisamos vencer o quanto antes para conquistar o nosso objetivo. Então, o que me deixa mais feliz é a vitória mesmo. O gol, particularmente, é legal, é gostoso, vai dar mais confiança, com certeza, não só para mim, mas para todo o elenco com a vitória que veio junto. E é continuar trabalhando, focado no nosso objetivo maior, que é estar no G4 e conquistar o acesso que é o nosso foco. Boa tarde, Giovanni. Aqui é a Ana Paula, da TV Globo. Giovanni, o Cruzeiro chega ao seu nono técnico em dois anos e as estreias dos treinadores são muito boas, com cinco vitórias, só duas derrotas. Agora, o que dizer para o torcedor cruzeirense, para ele acreditar que dessa vez, com o Luxemburgo, a sequência de trabalho vai ser diferente, que o fim não será o mesmo dos outros oito treinadores que vieram antes dele. Como o torcedor do Cruzeiro pode acreditar que agora a sequência de vitórias vem, que agora o trabalho vai ser diferente? Obrigada. Como eu falei, nós temos que esquecer tudo o que passou. O Wanderlei está chegando agora e é um outro trabalho. Não temos que ficar pensando nas coisas que já passaram. Ele chegou, nós vencemos a primeira partida, vamos trabalhar firme agora nos próximos dias que temos até o nosso próximo jogo, para vencer o jogo dentro de casa também. Eu acho que passou, passou, é página virada e nós temos que colocar as vitórias como os nossos objetivos. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer para ir em busca do G4 e permanecer, que também depois que chega é bem difícil. Giovanni, Lucas Borges, do Jornal Hoje em Dia. Giovanni, aproveitando a pergunta anterior do nosso colega Josias, queria que você contasse um pouco melhor para a gente como é que foi essa conversa, como é que foi esse compromisso feito pela diretoria em relação aos atrasos salariais, que tipo de segurança foi passada, como é que foi o tom da conversa, não só com a diretoria e com a própria comissão técnica? Então, foi passado para nós que as pendências que o clube devia não só para nós atletas, mas para funcionários, iam ser quitadas, né? E aos poucos o clube vem fazendo isso. Não foi passado muito mais também, porque nós tínhamos um jogo muito importante, tínhamos que focar na nossa equipe lá, no nosso adversário, que era a equipe do Brusque. Eu acho que durante toda a semana aí as coisas vão dar tudo certo e eu tenho certeza que a diretoria vai quitar todos os salários atrasados, que foi isso que foi passado para todos nós. Giovanni, Sulimar da Rádio Inconfidência, da Rede Minas de Televisão, até que ponto o jogo contra o Brusque, a vitória conquistada de virada pelo Cruzeiro, que não acontecia há um bom tempo, pode ser importante para o jogo contra o Vitória, dentro de casa, no Mineirão, onde o Cruzeiro também vem devendo no Campeonato Brasileiro. A vitória da maneira que foi, foi incrível, né? Precisávamos vencer, mas conseguimos virar o jogo praticamente em cinco minutos. A nossa equipe vinha fazendo um bom jogo tanto primeiro tempo quanto segundo tempo, criando bastante oportunidade, só não estávamos conseguindo fazer o gol. E da forma que foi a vitória, creio que vai nos dar muita confiança aí durante toda a competição, né? Vamos focar muito bem aí no nosso jogo de quarta-feira, vamos trabalhar esse tempo que nós temos para engatar uma sequência de vitória, que é isso que nós precisamos. Giovanni Guilherme Pio, do Portal UOL. O Cruzeiro agora enfrenta o Vitória, um jogo em casa, importante, até mesmo para se distanciar dessa parte de baixo da tabela de classificação. E o Vitória é um time que está na zona de rebaixamento, tem problemas nos bastidores, está sem técnico, os últimos dois treinadores já deixaram o clube. Essa situação difícil do outro lado, por parte do adversário, isso é um fator positivo para o Cruzeiro? Vocês, atletas, pensam dessa forma? Podem explorar isso de alguma maneira dentro de campo? Primeiro que nós jogadores temos baita respeito para a equipe do Vitória, né? Até uma semana atrás estava na Copa do Brasil também, tem bons jogadores, está passando um momento difícil como nós estávamos também, então respeito sempre vai existir, mas temos que fazer o nosso fator casa, né? Nós precisamos da vitória e vamos jogar em busca dela todo o jogo, né? Vamos trabalhar muito firme para conseguir os três pontos na nossa competição, que os nossos objetivos são grandes. Adroaldo Leal, Rádio 98 FM. Boa tarde, Giovanni. Giovanni, o torcedor do Cruzeiro gostou muito de ver o clima, os bastidores após a partida, a comemoração no segundo gol do Cruzeiro e depois nos vestiários. É isso mesmo? O clima mudou? De agora em diante é isso? E você acha que isso vai contribuir muito, principalmente para essa sequência, o Cruzeiro que tem dois jogos em casa, pode somar aí seis pontos e definitivamente mudar nessa sequência ruim que vinha tendo aí no campeonato? Obrigado. É, a gente fica muito feliz com a vitória, né? Com certeza. Acho que a maioria viu os bastidores aí do jogo, viu quantos jogadores comemoraram, quantos jogadores ficaram felizes, a comissão técnica também, nós acompanhando o torcedor também, com certeza. Então a gente fica muito feliz. Nós temos que trabalhar sempre para vencer, para essa alegria ser mantida no nosso elenco, para ser mantida com o nosso torcedor também. Então vamos trabalhar muito firme, cara. Pode esperar isso mesmo, nós jogadores, comissão técnica, para buscar nosso objetivo, que é estar lá em cima no G4. No vídeo de bastidores, deu para ver ali que o Lucho, antes da partida, falou tem que chutar, tem que chutar, que vai fazer o gol. Queria que você falasse um pouquinho da importância da orientação e de ter seguido e ter conseguido sair com a vitória. O campo era bem regular, né? Então nós tínhamos que achar alternativas, né? Jogar com uma equipe fechada é muito difícil, como a equipe do Brusque. Então nas alternativas que eu particularmente tive, eu chutei três bolas ao gol. Uma que o goleiro desviou e saiu o escanteio, que nós conseguimos fazer o gol. Outra também que interceptaram e a do gol, né? A bola fez uma curva também, nos ajudou, mas na hora que quicou pelo gramado sem regular, me ajudou bastante. Então o professor falou mesmo para chutar, é uma das minhas características e quando eu tiver a oportunidade, com certeza chutarei mais bolas. e aí e aí e aí Obrigado.